Este vídeo foi um oferecimento da Game Holds Usa o código ULTIMETO465 para qualquer compra efetuada na loja Link na descrição E ora boas pessoal Aqui em fala do momento estamos aqui com mais um videozinho Pois é pessoal estamos aqui com mais um videozinho E desta vez estamos aqui com o video do final do sorteio Pois é de sorteio começamos aqui dia 20 Eu não sei que dia é hoje, vamos ver aqui outra vez Porque é... Hoje é 23 quando estou a gravar isto Isto está a sair dia 24 Acho que isto deve estar a sair ao meio dia Isto vai ser um video normal do dia pessoal Porque acho que é um video importante É um video que convém ver as pessoas Portanto vai sair apesar de ser um videozinho Que talvez vá ser mais pequeno E eu quero dizer uma coisa Antes mais nada muito obrigado a toda a gente que participou E que perdeu uns segunditos da vossa vida Prontos aqui a preencher as cenas que eram precisas para participar Mas eu tenho... Quero já informar de algumas cenas Que... Aconteceram Neste sorteio que eu não gostaria que acontecessem em próximos Que é o seguinte Basicamente pessoal Houve muita gente que preencheu... Como é que eu visei te explicar? Que preencheu... Algumas partes do... Não é do formulário Fez algumas das cenas que eram necessárias fazer Por exemplo a partilha Eu vi que resultou um bocado mal Portanto eu já decidi que... Quem partilhou eu agradeço Mas não vai poder ser assim Porque muitos de vocês que me estão em aulas e tudo dizem Que não puderam partilhar um dia Partilharam duas vezes no outro dia E a minha ideia não era essa Era mesmo que fosse uma partilha tipo uma vez por dia Uma cena assim para conseguir ver E quando partilhassem também partilhassem em público Muita gente partilhou em privado Portanto não dá para conseguir ver Por isso esqueçam o insta partilha Foi uma regra que eu pus Mas que para próximos sorteios tem de ser mais bem pensado Ui peço desculpa Exato Está calado Prontos Eu queria carregar e mostrar mais Exatamente Prontos O que vocês tinham de fazer aqui para participar dos sorteios Tinham de clicar neste link Que é o meu link referral aqui na Games Old Tinham de ter like na minha página E tinham de ter like na página da Games Old Que isso muita gente fez E foi bastante fácil para quase toda a gente Eu tenho aqui depois um documento de texto Que eu depois vou ter de censurar aí de alguma maneira Porque Isto tem aqui Os vossos emails e tudo E essas cenas assim E pronto Mas eu depois arranjo maneiras de fazer isso na edição Não se preocupem Vocês não tem nada a ver com isso E pronto Vocês tinham de fazer isto Até aqui tudo bem Vocês pegaram, deram like Como vocês podem ver Temos aqui 1099 likes Como é óbvio Não foram 1099 pessoas que participaram Porque há gente que já tem Minecraft E que Era um bocado Perdão Indiferente Depois de clicar neste link Também houve muita gente que clicou Até houve Mais gente a clicar no link Que aqui nos likes Mas recebam Por qualquer maneira já sabem Ajuda sempre a clicarem no link Ajuda a mostrar que Que Prontos Temos bastante gente aqui no canal E tudo que Que ao menos foi lá dar uma vista de olhos À loja Depois de também ter like na minha página Também a maior parte de vocês já tinham Não Não foi muita gente nova que deu like Mas pronto Eu compreendo Alguns de vocês se me seguem Se já tem likezinho Normal Eu compreendo Mas vai ser uma cena importante Vocês têm de ter em conta agora Quando eu fizer o sorteio Se não tiver like na minha página Vou ter de surtir para outra pessoa Como é óbvio Prontos Depois de ter like aqui na página da games old Muitos vocês meteram Pai Mil Mil e tal pessoas meteram like Na página da games old Algumas Até pode não ter sido por causa aqui de sorteio Pode ter sido por simplesmente gostarem da loja E viram que tinha preços bastante baratos E etc 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 Deixar like no vídeo Como eu disse Partilhar o vídeo na cronologia A parte de partilhar Vai ter de ser um bocado esquecida E comentar Eu quero Minecraft Eu quero Minecraft Nós tivemos tipo Como podem ver aqui 503 comentários Mais aqui alguns marcados como spam Mas pronto Se alguns também não era a comentar O eu quero Minecraft Portanto deve ser para aí 500 comentários Se calhar menos Se calhar mais Mas por aí Depois tento preencher este formulário Que foi aqui que Algumas das pessoas falharam Eu vou abrir Isto foi uma cena que eu fiz Pessoal Eu sou um bocado pato a fazer formulários Portanto peço desculpa Mas pronto Basicamente fiz aqui uma breve explicação Diz Minecraft giveaway Tenham atenção no preenchimento E cumprimento dos requisitos De todos os parâmetros Para que possam receber Facilmente o vosso prémio Caso seja um escolhido Depois eu escrevi aqui Prémio Minecraft Que meti um X Que é só uma aqui Que nós estamos a sortear Quem sabe no futuro Possamos sortear mais Possamos sortear mais jogos Possamos sortear aí 2 ou 3 jogos Tudo depende do feedback Isto continuar a ter E da loja Se vocês comprarem coisas lá As cenas todas assim Vocês sabem como é que isto funciona pessoal Não é preciso estar a dizer isto Muitas vezes porque Epá Acho que é normal Não é? Todas as lojas funcionam assim Mas eu gostava imenso Poder fazer isto mais vezes Depois vou dizer aqui as regras Que era basicamente O que estava lá Nas cenas do Youtube Não é mesmo? Deixar o like no vídeo Naquele tal vídeo E colocar cuidadosamente Os dados neste formulário E diz aqui É obrigatório E a questão é assim Pessoal Eu vou meter aqui o primeiro e último nome Que é para eu saber Com quem é que estou a falar Não é? Depois meti o link No canal do Youtube Muita gente não tem vídeos pessoal Mas vocês se dão likezinho nos vídeos etc etc Vocês têm uma conta no Youtube Ou seja Eu pretendia mesmo que vocês deixassem Não era preciso vocês terem vídeos Eu criei o link do canal do Youtube Para conseguir contactar Caso não conseguisse contactar Por Pelo Facebook E pelo e-mail E o que é que aconteceu? Houve gente que chegou aqui e fez assim Primeiro e último nome Isto é cagativo Eu vou meter aqui Fernando Que é só o meu primeiro nome Ele nem precisa saber mais nada E depois nem meteu mais nada Meteu a enviar E eu digo assim Então Pensem comigo Se eu agora Sair uma pessoa Que tem só sim Fernando Como é que eu vou dar o premier a ele? Não vou dar pessoal Não vou dar Porque não é possível Vou ter de sortear outra pessoa Não é? Por isso é que eu estou a dizer isto aqui No inicio do vídeo Porque é uma cena bastante importante Que vocês têm de saber Para próximos sorteios isto não acontecer Porque algum de vocês que talvez quisesse ganhar Pode não ter a possibilidade de ganhar Porque não preencheu corretamente isto Isto é a cena mais importante de tudo pessoal Mais importante É mais importante Eu também É verdade que no vídeo que eu fiz A anunciar o sorteio Eu não comentei muito aqui Acerca do Deste formulário Porquê? Porque eu ainda não o tinha feito sequer pessoal E portanto não conseguia falar muito Porque foi uma cena nova Nem eu sabia como é que isto fazia Isto deu-me até bastante trabalho E é uma merdinha mesmo simples Só que eu não sabia Tipo está bom é tempo a tentar aprender É pedir ajuda a vocês no Facebook E obrigado também a quem ajudou Pronto Vocês tinham de ter-me um primeiro e último nome Isto era essencial E depois Mesmo que não quisessem meter o vosso O link do Pá do Do Youtube O link do Facebook O link do Facebook O Facebook era muito importante Houve gente que meteu tipo Link do Facebook privado Está bem pessoal Vocês acham que eu Eu nem vos ia adicionar no Facebook pessoal Simplesmente ia pegar Mandava-me mensagem assim Foste vencedor não sei o que não sei o que mais E mandava E esperava a resposta da pessoa Se a pessoa me respondesse Eu mandava-lhe aqui de jogo E estava feito Eu não pensei que o vosso Facebook ia ser divulgado Porque mesmo aqui Nesta cena do giveaway Estão aqui os Facebooks e tudo E eu vou arranjar maneira de ocultar isso Porque eu sei Que Que essas cenas são privadas E que vocês não querem partilhar isso Mas pronto Vamos lá passar aqui o que interessa Como eu disse Vai ser feito aqui no site Random.org Muita gente já utilizou Que gera o número automaticamente Entre os limites que vocês meterem aqui E agora vou abrir isto aqui Como é óbvio vocês não estão a ver nada Só estão a ver aqui os nomes E as datas em que foram submetidas as As cenas E como vocês podem ver as cenas que estão aqui para preencher Vocês que já não estão a ver porque está aí uma cena a tapar Vocês não devem estar a ver Mas pronto Basicamente temos aqui as cenas que importam Ou pessoas que só deixaram aqui por exemplo o e-mail E pronto Mas vocês não estão a ver isso Basicamente Os nomes que vocês estão a conseguir ver Isto vai começar no 4 Portanto vamos aqui ao random.org E vamos no 4 Porque não sei porque mas isto começou no 4 E agora vamos para baixo Até o último Que forem os participantes Que nós temos completos Pessoal como eu disse Muita gente pôs like Muita gente abriu o link E depois não completou Que até o 471 Para mim pessoal Eu fiquei contente com 400 e tal participantes Porque foi o primeiro sorteio Etc etc E 400 e tal participantes Parecendo que não Para mim É uma boa meta Sei lá É uma boa cena Tipo 500 pessoas Quase o pessoal a participar no sorteio Eu sei que é tipo É um sorteio E toda a gente quer ganhar alguma cena a bordo Mas até foi um bom Na minha ideia foi um bom feedback Talvez pudesse ter tido mais Talvez pudesse ter tido menos Não sei Também houve muita gente Como eu disse abriu o link E dá para ver tipo Se é uma Se é a mesma pessoa que está sempre a abrir o link Ou sei pessoas diferentes E muita gente diferente a abrir o link Mas também se calhar Só foi para dar uma chacada na loja E não quis participar Mas isso também eu respeito pessoal Porque eu queria mesmo entregar também Minecraft a uma pessoa Que não tivesse Minecraft E não a uma pessoa que tivesse E simplesmente fosse ter duas contas Mas é indiferente Isso eu também não consigo ver aqui Portanto vamos lá pessoal Como podem ver aqui Não falta nenhuma linha E eu vou carregar aqui para gerar Isto vai nos dar o número E foi o 471 que é o último Como é que isto foi possível Pessoal para gerar o número De 4 a 471 Calhou 471 Calhou 471 Que foi o último Que nós tivemos aqui O último participante Pronto E nós vamos aqui ver a situação O nome dele é É João Colaco Portanto se estás a ver isto Já sabes Acabaste aqui de ganhar O Minecraft Eu só vou carregar aqui Para a direita outra vez Já sabem que isto é 471 Calhou só para eu testar Exato isto calhou mesmo random Portanto pronto Foi sorte simplesmente Calhou 461 E pronto Aqui o João Colaco Vamos ver aqui o O Facebook dele Eu depois vou contactá-lo Como é óbvio Mas eu gostaria de ver Pessoal Não adicionem aqui O moço no Facebook Mas eu vou ter de abrir O Facebook dele Mas vocês provavelmente Não estão a ver nada disto Porque isto deve estar aí Tudo tapado E agora o link Também vai ficar tapado Com a certeza Porque já Vou por aí o link Tapado É aqui esta pessoa Vamos só aqui verificar as cenas E eu não quero estar aqui No Facebook Obrigado Deixem-me só desligar aqui o chat Eu não sei como é que vocês estão a ver Se estão a ver isto agora Neste momento não estou Mas agora já devem estar E basicamente eu não consigo Eu não consigo ver Mas eu vou pedir um print screen Como ele tem like nas cenas Porque ele tem os gostos em privado Pessoal Há muitas pessoas que têm isto assim Os gostos em privado E eu gostava de conseguir ver assim Tipo Não sei se é sobre Não Isto são fotos do moço Epá Eu não faço ideia mas Em principio A priori Eu vou carregar aqui mais Locais de esporte Programas de notas Ele tem os gostos em privado Pessoal Há uma cena que também era importante Vocês não terem Porque se vocês vierem por exemplo Ao meu Facebook Vocês veem que eu tenho os gostos públicos Mas pronto Em principio pessoal Assim Em geral Deixem-me ver aqui críticas O que ele tem aqui críticas Só tem a abolição aqui da Gamer Shop Não tem nada de especial Já sabem quem é que foi o vencedor aqui de sorteio Pessoal Foi o João Colasso Como puderam ver até foi o último em inscrever-se Teve bastante sorte E eu vou contactá-lo agora aqui depois disto A dizer que Que ele ganhou o CDQ de Minecraft Pessoal Espero sinceramente que vocês tenham gostado Pessoal Eu queria pedir mesmo o vosso apoiozinho aqui no vídeo Para vocês deixarem o vosso like Se querem que eu faça mais sorteios destes Como é óbvio também vou lhe pedir uma print Como ele tem like na página Etc Porque como eu tenho isto privado E vocês também já sabem Não deviam ter isto em privado Os gostos Portanto é isso pessoal Espero sinceramente que vocês tenham gostado Já sabem Não se esqueçam de deixar o like Se gostaram do vídeo aqui Se gostaram da iniciativa do sorteio Deixem aí tipo Alguma sugestão Na descrição Na descrição What the fuck Nos comentários Dos jogos que eu pudesse sortear agora no futuro Estou a pensar também Talvez para o mês que vem Ou daqui a dois meses Quando eles me deixarem fazer outro sorteio Sortear o FIFA 15 Não sei o que é que vocês acham Eu acho que era uma cena fixe Porque muitos de vocês curtem FIFA E eu vou ter o FIFA E alguns de vocês Se calhar não tem possibilidade de comprar E o jogo ainda está meio carote 30 e tal euros Portanto Eu não sei Mas deixem mesmo a vossa opinião Pessoal digam aí Faz isto faz aquilo Cenas muito importantes Já sabem Deixem também o like A minha página no Facebook Vai estar aí na descrição também Dou por aqui como encerrado O sorteio O vencedor foi João Colasso E já sabem pessoal Daqui foi o último vídeo Até o próximo vídeo Sigam-me também no Twitter No Instagram E no Aço Que eu estou lá todos os dias Nas redes sociais Passem no site da gamesout Que a partir de agora Está em todos os vídeos aí na descrição E é isso pessoal Daqui foi o último vídeo Até o próximo vídeo E fui! E aí E aí